Um grande abra de palmas para ele, uma grande buzina bela. Isto é uma música que fala de separações e as separações por muito amigáveis que sejam, nunca a chamam. A música chama-se Vamos Lá Falar, é do Almanção dos Portugueses. A música chama-se Vamos Lá Falar Como Pessoas Crescidas Vamos Lá Explicar Coisas Nunca Entendidas A vida dá muitas voltas A minha já deu tantas Nunca lhe fiz as contas Mas foram não sei quantas E a vida não é o que parece E não se vive de promessas Cada um tem o que merece E tu a ninguém te confessas Vamos Lá Falar, é do Almanção dos Portugueses A vida não é o que parece E não se vive de promessas Cada um tem o que merece E tu a ninguém te confessas Vamos Lá Falar, é do Almanção dos Portugueses Vamos Lá Falar, há tanto para dizer Vamos Lá Chorar, se chorar tem a dizer Eu sei que dói Mexer na ferida As nossas foram tantas Do Almanção dos Portugueses Do Almanção dos Portugueses Do Almanção dos Portugueses Do Almanção dos Portugueses A vida não é o que parece E não se vive de promessas Vamos Lá Falar, é do Almanção dos Portugueses Vamos Lá Falar, é do Almanção dos Portugueses A vida não é o que parece E não se vive de promessas Cada um tem o que parece E tu a ninguém te confessas Vamos Lá Falar, mas não me fales em futuro Anda Lá Falar, é do Almanção dos Portugueses O que me fez saltar o muro A vida dá muitas voltas A minha já deu tantas Nunca lhe fiz as contas Mas foram não sei quantas A vida não é o que parece E não se vive de promessas E não se vive de promessas Vamos Lá Falar, é do Almanção dos Portugueses E não se vive de promessas Cada um tem o que merece E tu a ninguém te confessas Ou não se vive de promessas Ou não se vive de promessas Muito obrigado Muito obrigado São só dois, mas vem com o povo. Na guitarra, mais uma vez, o Tiago Beza. No viola baixo, o JP Vinagre. Vinagre! O rapazinho da terra. Miguel Arrige. Dois técnicos de Acordão. Miguel! Sou vizinho, sou vizinho. Nas perversões e na voz, a Jorge Amaral ao Jorge Duarte. Jorge! E agora vou-te incomodar-des a destaque. Vou carregar aqui no chip. E vou ter que mudar o chip para que falarem em Monte Gordiniano. Isto agora com o Covid é um bocado difícil. Então vamos lá contar a história das férias. O que é que a gente faz cada vez que a gente vai de férias? Mete a casa dentro do carro. Vai o periquito, vai o gato, vai o cão, vai tudo lá. Deve mais as roupas bonitas que entretanto a gente não pode ficar mal vistos. Só que entretanto o carro já vai tão cheio que a gente tem que ir no outro lado com o telecomando para comandar o volante. Vamos lá embora então. Vamos lá. 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 A gente faz a porra do caranguejo aqui no meio da música toda, não é verdade? A gente lá no Algarve, que tem uma tradição muito antiga ali naquela zona compreendida entre Vila Real de Santo António e Tieta Vida Onde é que os pescadores fazem as suas necessidades? É atrás do morro Só que naquele dia o almoço tinha comido marisco estragado, estava de raleira Vocês aqui em cima chamam outra coisa, não é? Que é ganeiro ou diarreiro A gente lá em baixo com o Algarve chama-se raleira, que é quando fica ralo e dá umas portíssimas dores nos intestinos E então o moço estava ali desgraçado, David olhou para baixo, viu o caranguejo a chegar e disse Ah bem os garfos? Na baixo os caras a colher a casa que hoje aqui não comes nada O que é que disse o caranguejo lá há dias de manhã? E aí E aí E aí E aí E aí Costuma-se dizer numa relação quando os dois pensam igual.